Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Acabou, acabou. Não vamos achar. Acabou, mas vai fazer ali uma coisinha. Não, acabou. Foi deslumbrante, maravilhoso, vivi tudo o que tinha para viver, tive esperamos que tive, não tive esperamos que não tive. Acabou, passou 65 anos e já tenho 84 anos, vai-me saber muito bem. Simón, muito prazer, muito bem-vinda. Muito obrigada. Parafraseando o José Niza numa canção que não é tua, e depois do Adeus. E depois do Adeus fica uma coisa a que eu costumo chamar uma saudade lavada, que não é uma frase minha, é uma frase de um senhor com uma cotoveléia, o senhor Varela, uma saudade lavada. A que é que eu chamo uma saudade lavada? Eu não tenho pena de ter rugas, já não tive. Não me dói não usar salto, já usei. Vivi a minha vida com muita paixão. Consigo ter duas coisas, várias coisas maravilhosas. Eu tenho a obrigação de ser uma mulher feliz. Tenho dois filhos fantásticos, quatro netos, meia dúzia de amigos, seis ou sete, insubstituíveis, incomparáveis na minha vida. Devo muitas coisas na minha vida. Sra. Fátima, Bernardo, Sra. Márcio de Figueiredo. Houve espetáculos que eu não teria feito se não fossem elas. Possivelmente, há um número de vice, possivelmente este do Coliseu, devo a esta gente toda. Portanto, eu tenho uma saudade, mas não vou ficar a chorar, percebes? Mas, ah, porque eu, ai, meu Deus do céu, porque eu que não tinha rugas nenhumas. Não tenho, tenho uma saudade lavada. Acho que ao fim de 65 anos, de um percurso que me parece que foi bastante conseguido, não quer dizer que não tenha havido coisas que eu terei feito mal, ou cantado mal, não é isso, mas tive o privilégio de ter comigo os poetas do meu país, os músicos do meu país, os senhores do microfone, as senhoras da limpeza, as senhoras que me levaram o café ao camarim, que eram as costureirinhas, como tu sabes, e hoje são ajudantes de camarim. Tive essas pessoas todas, e já agora, talvez seja um bocadinho de vaidade, mas não é, se pessoas que me conhecem sabem, como tu sabes, antigamente no teatro, as costureirinhas ficavam cá fora, num banquinho. As minhas costureiras nunca ficaram cá fora, num banquinho, ficaram sempre no camarim ao pé de mim. Porque fazem parte integrante do espetáculo. Sem essas nossas costureirinhas, havia coisas que não a fazer, mudou-se a passo para a surpresa, coisas assim que aconteciam, as neuras. Posso dizer que há o tempo, quando eu mostrei em 1962, no teatro que já era do Avenida, elas ganhavam cinco escudos por semana. Eu comecei a trabalhar, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só depois disso é que passou a haver um dia de folga. Eu lembro que a primeira revista que fiz, que fiz, foi nesse teatro da Avenida, as escadas do palco eram de ferro. E eu sei que ao fim de três lições, eu tinha descido isso, fiz aquilo, mas de noventa e não sei quantas vezes. Eu cheguei a casa, dos meus pais, em Alvalade, toquei à porta, disse, pai, filha, tu quem foi? Oh, pai, devagarinho, devagarinho que eu mal consigo, se vir de grau ao primeiro andar. Estou cansada, estou cansada. Mas foi o fascínio. Aliás, eu acho que fazer revista é das coisas mais difíceis de fazer. Porque tens três ou quatro minutos para mostrar o que falas. Enquanto numa comédia tens um primeiro lado. E é um género teadal tão mal encarado e tão mal tratado. Tão mal amado. Tão mal amado. A começar pelas autoridades. Não, mas isso... Bom, adiante. É melhor eu não dizer nada para que depois comece a dizer coisas que nesta altura da minha vida não posso, nem devo dizer. Porquê? Porque eu tenho sido apoiada. Tu não tens coragem, não tens... Tenho, tenho coragem para dizer durante tantos anos... Mas tu tens idade e categoria suficiente para dizer... Habilitações literárias, talvez não. Currículo para dizer aquilo que bem entendas. Não, nós tivemos muita dificuldade em ter um ministro da cultura que fosse realmente um ministro da cultura. E quando eu falo de cultura não falo só das cantilhas. Falo dos fadistas, dos guitarristas que ganham ao dia, como tu sabes. E eu pergunto, então, e quando um dia não puderem tocar e cantar, o que é que acontece? Onde é que está? De imensa gente... A gente do circo? A gente do circo? Como é que vai sobreviver? Como é que vai viver a sua... A sua maioridade? Por isso é que eu digo que tenho sido uma mulher com muita sorte. Eu sempre descontei. Mas, como tu sabes, ao tempo, os nossos empresários descontavam, mas não entregavam. Daí as nossas reformas... As reformas serem machinhas. Exatamente por isso. Porque o público não percebe isso. Mas é... Porque eles acham que ao fim de 50, 60 anos há aquelas ou aqueles tão ricos. Não, é mentira. Os da minha geração, não sei se estes agora funcionam da mesma maneira, estou a falar da minha geração e da geração a seguir. E da forma como se fazia na altura. Anos 60, 70, por aí. Não, isso não quer dizer que eu não tenha descontado, mas realmente isso nunca contou. Em todo o caso, acho que consegui várias coisas, entre elas ser feliz, que é fundamental, ter cantado as canções que eu amei cantar. Não sei se alguma vez cantei alguma coisa que não tivesse gostado. Talvez vá em uma ou duas. Eu sei que me estriei com... Oh, mulher, dou-te uma blusa. Oh, mulher, dou-te uma blusa. Do Adeus, da Júlia Barroso, que se saiu também. E os cantos populares, que era do Max. Porque Montapareira entendeu que eu tinha que... Na emissora nacional. Na emissora nacional. Não, eu estriei-me no Hotel Império. Não, não, Montapareira, mas... Sim, sim, sim. No Centro de Preparação da Artística da Rádio. E pronto, lá me estriei, lá cantei. E tenho a impressão que foi a única vez que o meu pai me viu cantar. Mito. Uns anos mais tarde, eu estava numa boate a cantar com o Francisco José, que comia pão e queijo antes de cantar. Era uma coisa que eu ficava horrorizada. E, de repente, uma daquelas situações em que vejo entrar aquele senhor de chapéu e tal, aqueles olhos azuis, e de repente pensei, não sei se o de Cote é grande, se o de Cote é pequeno, se levanta a mão, se não levanta a mão, se o que é que faz à minha vida. Ah, não estava escondido entre a multidão. Não, não, não. Entrou, eu percebi que era ele, mas deve ter sido das poucas vezes ou da única vez, talvez. Minto, quando eu cheguei da desfoliada, espatosamente, ele estava no meio de um grupo onde estava o Zé Fialho, Santa Polónia, Amarilho Honor, o João Soares Loura, fizeram assim uma voltinha e o meu pai estava no meio, coisa que me deixou perfeitamente, porque, não, nunca, nunca me disse, tu cantas bem ou sim. Uma vez, em casa, eu estava a cantar uma canção do Joaquim Luís Gomes, estou sozinha, tu não vens, amor? E ele passou por mim e fez-me assim, volta a cabeça, de resto dizer assim, ah, tenho muita pena que a minha mãe não me tenha voltado a ouvir cantar. A minha mãe morre na altura em que eu não cantava. E se eu volto a cantar, é exatamente muito em, não digo em memória, mas, assim, em memória. Foi, talvez, o primeiro grande drama da minha vida foi a morte da minha mãe. E quando o Zé Carlos recebeu apenas o meu povo, naquela altura, a minha mãe tinha morrido em novembro, o festival é normalmente entre ver e março. Estamos a falar em 73. Estamos a falar em 73. E ele disse, tu és capaz de cantar isto? E eu pensei, vou tentar. Vou tentar e ganhei o prémio de interpretação, que está, uma tacinha, o prémio de interpretação, caríssimo, não sei se venda para... Mas são memórias muito bonitas, são memórias. Eu tenho memórias muito bonitas e isso às vezes preenche alguns momentos da minha vida, mas não em tristeza, como te digo, não em tristeza. Tenho uma vida muito rica de muitas coisas e não... Pá, só uma coisa que não me apetece nada, não me apetece nada ir embora, partir lá para cima. Porque cá embaixo eu sei o que está, o que está lá do outro lado. É que eu não sei. Se eu soubesse e ia encontrar o Varela, o meu pai, a minha mãe, as minhas avós, eles estávamos todos a conversar. Mas se tinhas a certeza disso, não querias ir mais cedo, pois não? Não, 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 não. Não é por isso, aqueles que esperem lá por mim que ele vai chegar. Agora, eu acredito num para lá. Eu tenho esta convicção de que há um para lá. Nós somos energia e como somos energia vamos nos encontrar num sítio qualquer e não sei se não voltaremos cá. Numa reencarnação. Sou perfeitamente crente numa reencarnação e já li várias coisas sobre isso. Há não muito tempo eu li uma história de um miúdo que tem 4 ou 5 anos que vive aí na Austrália. Nunca foi a Inglaterra e que conta tudo a vida da princesa Diana. Eu vestia-me assim, vestia-me assado, estava ali, nunca fui a Inglaterra. Os pais pensaram que ele não estava bom da cabeça, que era levado-me ao médico. E realmente ele descreveu o Palácio do Inter, descreveu tudo, tudo. e nós aí, espera aí, há qualquer coisa. O que é? Não sei, não tenho habilitações para falar disso, mas gostava, talvez não vá a tempo, mas gostava de me inteirar um bocadinho do que é o Espiritismo. Mas por que não vais a tempo? Ah, melhor, portanto, sei lá, agora com essas entrevistas todas, é que espetáculo. Sim, mas agora não tens tempo, mas depois do dia 29 de Março... talvez tenha tempo, talvez me interesse saber disso. Há uma segunda vida depois do Coliseu e do 29 de Março de 2022. Então não vá, então por amor de Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, ver as telenovelas, tomar um cigarro, ler um livro, jantar com os meus amigos, jantar com os meus netos, tenho imensas coisas para fazer. Mas estamos a falar da música, então e a representação também? Não, não, não. As pessoas duas ao mesmo tempo? Não, não, não. Meu querido, é assim, acabou, acabou. Não vamos achar, não acabou, mas vai fazer ali uma coisinha. Não, acabou. Foi deslumbrante, maravilhoso, vivi tudo o que tinha para viver, e os prémios que tive, não tive os prémios que não tive. Acabou. Passam 65 anos, ainda tenho 84 anos, vai-me saber muito bem, adoro deitar-me tarde. Defeito de profissão, claro. Como diz a minha filha com muita graça, a mãe toda a vida se deita ou tarde e se deita ou tarde. Defeito de profissão, continua a ser igual, deito-me em casa às três da manhã, é um horror. Começá a avisar a artistas, a atores e atrizes que nunca ultrapassaram no final das carreiras esse timing que é absolutamente único. É uma vida, é uma vida, é uma vida, e essa vida, quando é muito longa, cria hábitos. Eu era incapaz de me deitar às dez da noite, quer dizer, nossa senhora, dez da noite para mim, se me disseres que eu me deito às vezes ao meia e meia... Da noite é uma criança. Ah, não, a noite é uma criança, não. Não, gosto de me deitar tarde e gosto de me levantar tarde. É sempre uma inquietação quando a minha empregada entra às nove da manhã. Como se ela entrasse pelo jardim ou pela piscina, eu não a ouvia, mas como ela mete a chave à porta e eu oiço, há ali um quarto de hora em que eu, tudo o que eu sei de palavrões, eu digo. Mas depois pode... Interior ou exteriormente? Não, não, interior. Mas depois ela faz-me o café, faz-me a torrada, sabe que não posso falar com muito comigo às nove e meia da manhã, porque eu estou... Eu não me aturo nem a mim própria, portanto está... Continua a ser muito coerente, então? Continua. Ela está há 25 anos comigo, portanto conhece-me, portanto aí, passada em três quartos da hora, traz-me um segundo de café mais quente, a chave não está lá, acaba, já sabe, às vezes só faço assim, mas já sei. Ela consegue, às vezes, um bom gosto que eu às vezes não tenho. Eu quero vestir uma coisa, elas me dizem assim, ai patroinha, ai, isto não está nada a dizer bem uma coisa com a outra, já viu bem? E os meus olhos dizem assim, por acaso ela tem razão, até o que é que acha que fiquei bem? Acerta sempre. Confias nela? Confio. Como poucas? Sim, confio, confio. Ana Ana, confio completamente. Há poucas pessoas. Fátima, Ana Ana, Adelaide, em dois ou três amigos que tenho, o Carlos Quintas, o Vítor Sousa, o meu querido amigo Hélder, que é médico, uma amizade que eu encontrei não há muito tempo, mas que é muito importante para mim, Quintas, o Vítor, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, são seis ou sete, mas chegam, poucos e bons. E também não há, sabes, eu nunca fui muito de, o Varela era uma pessoa que não gostava de receber pessoas em casa, a nossa casa sempre foi muito pequena, moro ali há 47 anos, não tínhamos uma casa para dizer, agora eu tenho uma sala, eu tenho uma cozinha para poder receber, por exemplo, ele dizia, eu gostava muito um dia de fazer um jantar com o Lima de Freitas, mas nós não tínhamos casa para isso, porque é uma kitchenette, portanto, os seus jantares eram sempre num sítio fora. Talvez se fosse no Casino Estoril fosse diferente. Pois, mas eu não, também não gostava de morar no Casino Estoril, eu gostava, sempre sonhei de morar numa casa que tivesse uma janela virada para o mar, foi um sonho antigo. Tristão da Silva. Hã? Tristão da janela virada para o mar. Não, tenho uma janela que vira para a piscina do condomínio. É parecido? Ah, tanto não é. Depois naquela piscina, espantosamente, nunca está a ninguém. Com uma piscina maravilhosa, nem no verão, a minha ideia é que eles devem ir para Cancún, para as Maldivas, ou mesmo para a Costa da Capariga, mas a piscina é linda. Verões inteiros, eu digo assim, valha-me Deus, quer dizer, vi outro dia e às seis da tarde um rapazito com o que eu estou daqueles dias mais quentes. Até fiquei assim, ah, porque não percebo porque tendo as pessoas dá deus nozes a quem não tem dentes. É bom assim. É mesmo verdade? É. Vais aproveitar para viajar, por exemplo? Não, querido. Eu viajei muito. Angola, Moçambique, Brasil, Argentina, São Tomé e Príncipe. São Tomé. Onde estão as tuas raízes? Completamente, absolutamente, é de lá que eu venho, foi de lá que eu vim. Viajei muito, viajei muito, não propriamente como férias, férias, eu lembro-me ter feito uma semana de férias com a minha querida amiga Fátima, não se sentia maravilhoso, que a gente chorava ao pequeno almoço antes de ir embora. meu Deus. Sul do Brasil, percebes o que é? Aquela coisa, o Salvador da Bahia, ah, mas, relaxar mesmo. Sim, que eu me lembre, que eu me lembre, posso estar enganada, mas que eu me lembre foi em 65 anos, a única vez que eu fiz assim férias, porque as minhas férias, férias, não havia férias, quer dizer, eu fui a muitos sítios, até o Fosta Londres fui, eu vi o teatro, às vezes o cabeleireiro que não, não havia agora propriamente dinheiro para se ir ao cabeleireiro, não é? Eu nunca tive patrocínios de nada, eu nunca tive patrocínios de um creme, de um perfume, de uns sapatos, utiliza-se isso hoje muito. O meu patrocínio era uma senhora que se chamava Simone, mas não sei se eu te conheço bem, que eu às vezes tenho umas certas dúvidas, mas foi sempre o meu patrocinador. Ainda te surpreendes às vezes? Ainda. São certas coisas. Com o que? Com o desplante das pessoas, com as mentiras das pessoas, com ainda, como portugueses que somos, ai tu tens, tu tens isso, eu também tenho que ter, ou mais. Continuamos a dizer, ai, como ela era, como ela está, é muito nosso. Até pensei que já tivesse morrido, não é? Sim, sim. Já disseram isso? Já. Ainda canta. Estava a citar a Beatriz Costa, que eu lembro-me dela. Ainda canta. Eu ainda, quer dizer, talvez, quer dizer. Uma vez perguntaram ao Aionis Minhoz, e ela tinha 60 anos, a senhora ainda guia? Eu deixei de guiar há 3 ou 4 anos em instâncias dos meus filhos, porque eu a conduzir, sou horrível, meti coisas às pessoas, pergunto-lhe se saiu na faninha Amparo, abro o anão, sou eu este, sou eu aquele. Sim. Então, a Fátima Dália, ouvindo-me, que tal, para a sua saúde? Porque fico, que me furibunda, por ser que o que é. Claro. Mas acalma-me, a idade... A idade acalma também, não é? Acalma, meu querido. Não vale a pena, eu só tenho ainda este sentimento de sofrer com o sofrimento dos outros. Isso ainda me dói, mas isso não sou capaz de tirar de dentro de mim. Não vale a pena. Não vale a pena, quer dizer, Não, o pessoal nasce assim e vai morrer assim. Quer dizer, não sou capaz de sair de infante, tenho uma enorme capacidade de paixão, não tenho nenhuma capacidade de ódio. Não sei o que é ódio, eu não sei o que é. Posso não gostar das pessoas, posso não estar de acordo, mas é aquela coisa, aquela coisa, cada momento de odiar, não tenho. Nunca tive. Não tenho mesmo. Chegando a esta altura da vida, com a idade e com a carreira que tens, eu lembro-me que aqui há uns anos, quando nós conversámos, havia uma task force à tua volta que lançaria sinais de alarme quando esse momento chegasse. Eu tenho essas pessoas que... Esses sinais apareceram? Não. Ou antecipaste? Não, não antecipei-me não. Esses sinais não apareceram e tenho a certeza absoluta que se eu não estivesse bem ou estivesse a fazer ridículos, essas três ou quatro pessoas teriam, por serem minhas amigas, me diriam, Simón, vamos parar. Eu paro porque acho que chegou a altura de tranquilamente, serenamente, sem raivas, sem penas demasiadas dizer, acabou. São 84 anos, quase 85, 65 deste percurso e tenho os prémios e as contecorações, com certeza, não pedi nada a ninguém, deram porque quiseram, muito obrigado a todos, mas eu gosto de ver telenovelas. Gosto bastante. Olha, e gravar, quer dizer, os espetáculos ao vivo vão terminar. Sim. E gravar discos? Não se vende nem discos, não. Não vale a pena. Nem para o Spotify, essas coisas modernas. Há essas coisas, não sei se não é comigo. A Sazona Fátima é que sabe disso. Eu não sei, não quero saber, eu não me preocupo. Elas vão me dizer, há tantas horas em tal sítio, eu digo, o que é que a gente veste? É isso. É preciso ir ao cabeleiro, é preciso ir a... É. Pronto, eu faço. Estou, ela diz, às três e um quarto. Eu, às três estou pronta, até ponho a chave fora da porta. Para não esqueceres? Não, não para ser mais rápido, porque eu sou extremamente pontual. Já é meio caminho andado. Era assim, o Varela saía às seis horas, e normalmente eu ia buscar, saía do Teatro Nacional, na porta do artista. E eu, às cinco, às seis, dava a volta, depois voltava a dar a volta, e quando ele saía da porta do artista, eu parava o carro. Absolutamente pontual. Profundamente pontual. Repara uma coisa, a Sra. Dona Laura, com quem eu trabalhei, como toda a gente sabe, o primeiro ensaio que nós fizemos, penso que era o daqui falo ao morto, o ensaio era às quatro, e eu cheguei para aí, às vinte, para as quatro. E a senhora estava na plateia, ela estava no palco, sentada numa cadeira. Um outro dia, estava lá eu primeiro. Às três e meia. Isso é que era bom. Uma coisa que o Sr. Varela me disse, no primeiro ensaio que fez comigo, Minha senhora não quer pés de vedeta. Ixi, deixa-me falar na Laura Nicolau. E sabes? E eu disse à segunda. Segundo dia. Eu já lhe disse ontem à minha senhora, que não quer pés de vedeta. Bem que olhava para os pés. Ao terceiro dia disse, peço desculpa, Sr. Diretor, mas se eu não percebo, que é pés de vedeta. A senhora, quando fala com mais intensidade, levanta o calcanhar do pé direito. De cantar. Nunca mais até hoje. Eu levanto. Deus, não. Não dava por isso, instintivamente. Era um tique das cantigas. Isto foi antes do amor. Ah, isto foi antes do amor. Pois a seguir, por causa dessas coisas todas, é que começou o amor. Quer dizer, é engraçado que a Borsat, e já lá, como eu estou a dizer. Querida Fernanda. Já está tudo na terra da verdade. Ah, e a Borsat é que mesmo? Olha, que ele é um chato. Ele é um chato, tem estima para o Joguinho. Ele é um chato, babá. Tudo bem. Eu fui do segundo ao terceiro ensaio, eu morava na Costa Zé Caparica. Ele tinha um carro, não sei. Vou resolvendo, penso eu. Ele tinha deixado uma nasguinha, acesa. Isto tinha no banco, um papel, tenho pena de não dizer, escrito encarnado. Dá, traz-me uma cadeira, não leias este livro, vai comprar a Mari Clare, não seja chata, me sente coisas privais. Depois acabava assim, vai ver o teu mar, amarelo. E eu pensei, o homem está doido. Foi o que eu pensei. É que o homem está doido. Chego a casa, acosta, eu estou com a telefante. Ele disse, olha, para a sua rica saúde, é que eu não tenho paciência. Eu chamava-lhe o cunhado da Vedeta, porque ele era casado com a Celeste e durante muitos anos, durante uma temporada larga, foi uma grande confusão. Depois, pronto, vivemos 23 anos ou 27 anos, estávamos a almoçar na costa da Caparica. Tenho uma coisa para te dizer. O velho era um trágico. Um dia lindo de sol, ele perguntava, tu vais chover? Não, não há nuvens no céu. Não há, estás a dizer, não há aqui. Mas talvez chove, não, não vai chover. E durante a semana toda eu comia sopa de feijão. E ao domingo eu fazia outra sopa e ele dizia assim, ó cantigas, também pedi-se fazer uma sopinha de feijão. Isto é rigorosamente verdade. Foi um grande avô dos meus netos mais velhos, do Guinho e do André. Eu tenho que contar este tempo da graça. Estávamos na praia, na costa da Caparica, na praia da Mata, e ele estava dentro da água, os miúdos eram pequenos, ele estava dentro da água virado para cá e eu estava na areia, virada para eles. E de repente passa o guitarrista da Amália e eu cumprimentei ele de lá e disse assim, eu disse, e diz ele de lá, tu queres que eu cante para os miúdos? Eu senti, eu aqui tanto, eu senti-me na amália, eu rio tanto, tanto, tanto. Ele interpretou assim. Porque eu disse, o senhor passou e eu falei, queres que eu cante para os miúdos? Tinha umas coisas engraçadas. E estávamos à amália, eu tenho uma coisa para dizer, muito complicada, disse, ai por amor de Deus, olha ela, ela era um trágico. O que é que aconteceu agora? Tu dizes, antes de começarmos a almoçar, que é para ver se eu consigo almoçar descansada. Olha, tu queres casar comigo? Eu não! Tu não me digas uma coisa dessas? Porque eu queria fazer-te uma surpresa. E fui para a conservatória, comecei-me a rir. Tu foste para a conservatória e a senhora é que me disse que não podia ser uma surpresa, que tinha que ver muitos papéis. E eventualmente botou o acordo. Talvez você, mas eu rio tanto, tanto, disse assim, está bem, está bem. Ele não queria casar com 60 anos, queria casar com 69, fazia anos em setembro, aqui em setembro fazia 60 anos, eu não quero casar com 60 anos. Não, casámos no dia 7, que era pelo dia 50 anos. Com 59 anos. O que foi padrinho dele foi o seu irmão. O meu padrinho foi João Sárvão. Outros, mais dois que já estão, que já estão na terra da verdade e que nos deixam realmente muita saudade. Caramba! Já agora, por falar em saudade, é que é que se sabe a saudade? E percebes porquê que eu pergunto isto? Não, não, a saudade não tem sabor. Nem a suma de limão, nem... Não, a saudade não tem sabor. A saudade é uma nuvem, às vezes mais clara, às vezes mais escura, às vezes consegues ver as estrelas, outras vezes não consegues. É um cheiro. Um cheiro. O cheiro da minha mãe eu tenho na memória. Eu sei perfeitamente o meu pai que nunca gostou de peixe assado. Nunca. Tivemos uma empregada com 42 anos a vinda, a minha bem-vinda. E ele um dia dizia assim, ó minha vinda, então e porquê que não gostaste de peixe assado? E ela disse, mas o senhor nunca gostou de peixe assado. Eu sempre gostei de peixe assado. Nunca comeu farinheiro, cozido à portuguesa. À farinheira, bem-vinda, sim, senhor Macedo, a farinheira. A farinheira estava no próprio... Nunca tocou na farinheira. Foi uma sede. Era um pai extraordinário. Tive a sorte de ter uns pais brilhantes que aceitaram a minha loucura numa época difícil, complicada, em 1937, ou 58, essas coisas todas. Devem ter aceito por paixão, mas não me entendiam muito bem. Ficavam assim... Mas estavas à frente do tempo nessa altura, no final dos anos 50? Eu penso que andei sempre um bocadinho à frente do tempo. E andar à frente do tempo foi um contratempo? Não foi o contratempo, foi o eu andar à frente do tempo. Acho que, instintivamente, eu fiz coisas que não era normal que uma mulher fizesse naquela altura. Ninguém ia fugir de casa. Eu fugi. Ninguém tinha fiz sem ser casada. Eu tive. Não, não sei... Não. Não era hábito dar de mamar atrás das portas da casa de banho. Eu dei. Porque para mim era natural, para mim era normal. Possivelmente para as outras pessoas não era. E eu percebo que não era normal. As mulheres não. As mulheres só eram professoras, médicas já não. Médicas já eram. Muito complicado. Engenheiras... Muito menos juízas, por exemplo. Não, nem pensaram uma coisa dessas. Ficavam em casa a fazer... Eu sou boa cozinheira, sempre fui boa cozinheira. Agora não tenho paciência, fazem para mim. Era tipo a mulher ideal portuguesa. Sim, sim, não. Lembras-te desses concursos que havia? Não fui. Não fui. Não fui todo. Não estou arrependida, não dei de estar arrependida. Não fui. Pura e simplesmente não fui. Fui aquilo que pude ser, aquilo que fui capaz de ser, dentro de um tipo de verdades que para mim eram as minhas. Aceito perfeitamente que não fossem as verdades dos outros, mas eu acho também que o meu espaço acaba quando começa o outro. Portanto, o outro tem que perceber que o espaço dele acaba quando começa o meu. Podemos não estar de acordo perfeitamente. Agora, não é preciso... O não estar de acordo não quer dizer que eu me zanque, comece só as gritos ou comece a ser mal educada. Fui ensinado a dizer se faz favor, com licença, muito obrigada. Eu entro em casa do meu filho, hoje, e digo com licença. A casa é dele. Ele comprou a casa, a casa é dele. Digo com licença. Sempre fiz. É uma pessoa de boa educação, acima de tudo. São princípios que a gente vai levar... Ai, que bem educada. Não, é instintivo. É instintivo. Em casa, ninguém estava à mesa sem o meu pai estar. Só sentavam-se o seu pai estar bem. O que continua a acontecer de uma maneira mais sutil em relação a mim e aos meus netos. O meu filho diz, lugar da avó. Primeiro a avó. Mas faz naturalmente. Não é porque seja bonito. É porque é assim. Os rapazes sentam-se por idades. Há quem se senta à direita ou está à esquerda. Olha... Chama-lhe etiqueta, se quiseres. Não, é uma questão... Fomos educados assim. Não é uma questão de etiqueta. Ali não é por uma questão de etiqueta, é por uma questão de educação. Sempre. Repara uma coisa. O meu filho vive na casa que era do meu pai. Eu entrei naquela casa a primeira vez que tinha 12 anos. Eu tenho em 84. Imagina-se as vezes que eu subi e desci daquela escada e o que aconteceu a subir e a descer daquela escada. Desde casamentos a interno, aflições, a morte. Tem muitos segredos por revelar. É o meu casarão. É o meu casarão. Farias tudo o que fizeste na tua vida conscientemente? Faria... Talvez tentasse se para isso me tivesse chegado o talento e a arte burilado algumas coisas para não ser tão difícil aos meus pais terem esta vida. Eles sofreram com isso? Eu penso que sim. Não como dissessem. Eu tinha uma mãe... Mas o facto de eles não acompanharem o pai duas vezes, a mãe, poucas mais... Não, o meu pai eu estava grávida e ele andava de braço comigo e ninguém sabia quem era o pai do meu filho. Eu estava no porto e o meu pai se era na igreja e eu não tinha casado. Mas hoje terias evitado esse sofrimento ou não? Olha, não sei, porque naquela altura eu pensava assim, quer dizer, hoje já é normal, hoje há coisas que são tão normais que para mim são anormais. Agora já não tanto, mas eu vi miúdas de 12 e 13 anos no bairro alto no chão, com copos. Onde é que está a mãe? Onde é que está o pai? Nem 8, nem 80. Nem 8, nem 80. Naquela altura não era, não era normal, não era, eram outras histórias, não vale a pena fazer comparações entre o Portugal daquele tempo e o nosso Portugal de agora. Houve coisas que melhoraram muito, outras coisas assim, assim, mas há realmente uma abertura que hoje as mulheres têm e que eu abria pontapé. Abria pontapé. Sei que abria pontapé. daí o facto de muita gente de adjetivar de mulher coragem, mulher forte, mulher guerreira. Foram essas atitudes ao longo dos anos que foram construindo essa tua imagem? Eu penso que sim, mas de qualquer maneira eu tenho um lado frágil e já chorei muito sozinha. Aliás, eu posso dizer quando o Varela morreu eu o devo ter levado dois ou três anos a chorar sem ninguém ver. e aconteceu uma vez que eu tinha chorado tanto que o meu vizinho do lado bate à porta e tinha um um molho muito grande. Eu sempre levei para o cemitério mal me quer brancos ou amarelos e eles trouxeram mal me quer assim, desculpe-se, eu ouvia chorar tanto ontem e eu gerei a mim próprio é que nunca mais chorava. Então eu ia para a casa de banho ponho uma toalha à volta da cara e chorava. Para não para não incomodar pelo menos. Para não incomodar, quer dizer para eu chorar sei lá à minha vontade foram três anos. Foi o maior desgosto da tua vida? O maior foi a morte da minha mãe. Indiscutível. Não posso dizer outra coisa. A morte da minha mãe foi uma catástrofe na minha vida. Uma catástrofe uma coisa para a qual até hoje eu não encontro explicação como assim a percação. A minha mãe tinha um aperto de mitral não quis ser operado ao coração tinha aparecido as operações ao professor por Doutor Mércio Ferreira ela não quis não vai para ela dizer que não quis. E naquele dia sentiu-se mal e eu estava em casa e ela só dizia chamem a Simone que eu quero olhar para o senhor porque eu sentava-me assim olha para mim e não me chamaram e quando me chamaram ela estava morta no quarto e no móvel na frente estava uma fotografia enorme e eu virei para o Mércio assim nunca mais perdoou até ao fim da vida porque ele estava lá ela morre com um ataque de nervos de não estar não estar aquilo o coração começou a bater a balva estava empagada pronto e levamos anos bem para lá e porquê que não chamaram? não sei nunca questionaste? não pensaram que aquilo passava que aquilo era um ataque de medo que lhe passava que lhe ia passar e quando me telefonam disseram assim olha a mãe a mãe está mal olha bem depressa que a mãe está mal mas ainda com a voz controlada uma prima minha que é como se fosse minha irmã também viveu muitos anos connosco e da segunda vez que eu telefono ela não tinha a voz controlada eu fui ao guarda-fato tirei-me o fato preto meti-me no meu carrinho e fui assim nunca ninguém te disse? não percebeste? percebi percebi só que ela estava adotada na cama como se estivesse a dormir e depois aí foi persistir adentro lá só que depois no enterro na meia igreja eu ia fazer uma peça uma comédia para rir para o parque meia e fui com o meu pai dizer olha as horas olha as horas eu disse santíssimo como é que eu ninguém soube não disse a ninguém só souberam depois só souberam depois não foste questionado na altura pelo empresário porque é que não não terias revelado? não vás com o regado sempre das ouvidas ouvidas porque é que não disse não casa estava adotada em mim a fazer isso e estavas adotada por ti? não estava adotada porque era gira a comédia era gira fizeram-se comédias no ciro não fizeram-se comédias no ciro nem sequer naquela altura eu seria a primeira figura penso que era eu até que era a primeira figura não era eu onde é que se arranjam essas forças? são forças sobrenaturais inexplicáveis nós todos temos uma força que desconhecemos todos nós em circunstâncias normais dizem eu não sou capaz de aguentar isto depois chega a hora e tu aguentas não se sabe como não se pergunta não se foi comprar acontece não sei se é por instinto se é por porque não sei não sei explicar não sei explicar mesmo não sei explicar mesmo sei que a entrada lá em casa foi horrível o meu pai estava completamente o médico só dizia atenção ao seu pai atenção ao seu pai atenção ao seu pai e andámos ali todos ai 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 meu pai nunca mais vestiu outra coisa que não fosse preto durou mais de dois anos e pouco e como é que cancro de pâncreas e como é que não se ultrapassam são dores fica uma saudade a guru vem a raiva vem porquê mas que parece impossível questionaste Deus nessa altura questiona-se tudo a vida Deus para quê como é que como é que como é que nós aceitamos a morte das crianças que estão com câncer com meses com dois anos com dois anos em nome de quê é muito difícil é muito difícil não há não há uma explicação plausível para essa para essa dor nem para essa mágoa nem para essas perguntas ninguém nos responde olha lá porquê porque é que teve de ser assim sei lá eu tive duas coisas complicadíssimas de saúde e estou viva e há outras pessoas têm menos e morrem e eu sabe Deus porquê eu digo sempre que a minha mãe dizia eu vou-me embora mas ando sempre contigo foi das grandes frases e essa ficou 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 para ficou ficou tanto quando eu estou muito aflita às vezes até com uma certa unidade pode-te assudar a mãe por amor de Deus tu dá-me uma luz tu manda-me um recado qualquer lá de cima que eu não estou a saber resolver isso já a di com esta com esta serenidade eles passaram-te bem minha mãe eu tinha 33 anos eu tenho 84 consigo fazer este distanciamento claro quando olhas para a jovem de 19 anos que se estreou nas cantigas e depois nesse percurso inicial quem é que tu vês? a primeira vez de uma miúda que não sabia para onde é que havia dito com a cabeça completamente feita num harmónio com um princípio de vida terrível e depois aos poucos aos poucos muito aos poucos encontrando aqui encontrando eu acho que as canções me ajudaram muito ajudaram-me muito muito em muitos momentos da vida em muitos momentos da vida ajudaram-me muito foram essas as cantigas que te salvaram? em certas ocasiões foi realmente o caminho que eu escolhi para fazer que me salvou nunca tive uma vez com o carro parado ao pé do comboio no areeiro vai não vai vai não vai um pouco de sapo verde pensar assim eu não vendo mais isto eu não vendo mais depois assim a mulher está parva vou-me a tomar um café ali ao areeiro ver uma bola de berlim eu gosto muito de bolas de berlim na praia e sem creme eu acho que a bola de berlim está para mim na minha memória está associada associada à praia e como aqueles bolos que agora são as nozes que o meu pai na praia custavam 25 questões que era muito dinheiro mas quando o meu pai dizia vamos comprar uma nós para mim para a minha irmã era vamos a Paris e ninguém sabe onde é que é Paris hoje não tem importância nenhuma mas para nós naquela altura teve a importância desta memória que eu estou a contar era uma coisa espantosa era uma coisa maravilhosa o que é que te impediu de dar o passo em frente o gostar muito de viver eu continuo a gostar muito de viver muito esse é o teu lema de vida? é eu quero viver sem fazer mal aos outros desde que eu não tenha que estar ligado às máquinas toda a gente sabe que eu não quero ligado às máquinas não acabou se isso vier a acontecer algum dia? não 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 quero ligar ligado às máquinas não quero e tens a garantia de que vão respeitar eu espero bem que sim ai deles que eu venho de lá de cima aos outros e mando uma uma travoada para cima deles acho que sim claro que eu tenho um dos meus netos que é perfeitamente com essa ideia enquanto a vida há esperança há bom pois mas isso sim 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 mais bem mais bem do meu filho sim sim não não aceito essa ideia não sei se não deixarei isso escrito acho que talvez seja tipo testamento vital sim talvez pense nisso rapidamente através da minha amiga a Fátima de outra amiga que é advogada e tal não não ligado às máquinas não o quê? e para quê? e para quê? estar ali uma pessoa que não sente não ouve só porque as pessoas podem ir ali e fazer-lhe uma festinha na cara é pá não não eu sou contra isso há quem seja a favor há quem seja a favor de outras coisas de outras coisas perguntar uma vez a Amália o que é que ela gostaria qual era a música que ela gostaria que fosse no funeral ela disse o grito no teu caso seria a desfilhada ou era outra? não não era nada não dentre as tuas centenas de canções centenas posso falar nisso? se eu pudesse que as tuas soubessem só dois dias depois de eu ter partido eu ficava contente não quero nada não quero basílica toda a gente sabe é outra coisa que vai ficar em testamento ah sim, sim, sim basílica não há para mim há regras regras para a vida regras para a morte é isso? não basílica não o que é que nós precisamos de saber mais que tu não queres? não quero que as pessoas chorem vão beber um copo vão beber um copo fumem um cigarro eu gostava muito de ver vivam cantem as minhas cantinhas se quiserem é pá, não cantem muita desfolhada quando a cantar desfolhada há 54 anos o sol de inverno uma coisa qualquer não cantem sentem-se à mesa bebam um risco com três pedras de gelo num copo alto o JB com três pedras de gelo num copo alto se teste o uísque em balão não desculpa eu não bebo eu tenho uma rafa de uísque em casa não bebo não bebo se bebe comigo eu gosto de beber mas o uísque em balão não é para mim tem que ser há um senhor uma vez numa pastaria num sítio qualquer às vezes não se bora num chazinho que ele me fez quando eu pedir um chá então chamei o médico é que eu não estou nada bem eu olhei a Brasil olhei a um cigarro um café um jovem num copo alto com três pedras de gelo e o senhor ficou assim olha para mim se consegue um chazinho para mim eu bebo chá de cidreira em casa porque como não bebo água fazem-me o chá para eu beber porque eu não bebo eu não gosto em vez de em vez de então vá beber o chá de cidreira que eu vou bebendo para não beber água agora gosto de um bom vinho tinto gosto de um bom champanhe gosto de um uísque depois outras bebidas não nem conhaques nem brandies nem bebidas bancas não e repara uma coisa eu só começo a beber uísque quando vou cantar para a guerra da África porque o que servia em África era uísque ou cerveja claro toda aquela geração no final da tarde era uísque e eu detestava sabia-me on the rocks on the rocks sim sim eu começo a beber uísque aí tinha 23, 24 anos e pouco porque era à noite fazíamos os espetáculos à noite para a população civil para as pessoas e o que servia era uísque eu gosto de uma cerveja mas gosto de uma cerveja com termos no calor e com uns caracoazitos umas ameijos sabe bem lagosta não tanto diz-me uma coisa há bocado falámos de São Tomé príncipe as pessoas da cultura e daquele país sabem que és originária daquele pontinho da África há muita gente que sabe há muita gente que sabe mas alguma vez fui lá nunca foste condecorada lá não mas cá sim não pelo governo de São Tomé não não uma vez de uma das vezes lá estive o presidente de São Tomé quis me dar um pedaço de terra e eu disse que não a minha filha ia-me matando quando sou se alguém tem direito a ter um bocado de terra e eu disse por acaso eu devia ter aceito ter a arenga e porquê que não aceitaste? porque propriamente ia passar a férias e custa dinheiro percebes o que é quer dizer então não mas neste momento se move também neste momento de São Tomé já disse já lá estive depois disso já não é o São Tomé que eu que tu conheces que tu conheci é outra história e não e estas histórias depois tem os governos depois tem a galinha Rosa Mota saltam lá então era Rosa Mota mas e vou-te dizer o mais estrangeiro era bacalhau quando outras que eu comi foi em São Tomé foi de uma pena e voltei a comer isso quando a SIC ainda tinha os estudos novas Cabral e aquele cheiro disse isso só pode ter sido feito e a cozinheira era uma pena Milocas ali na comunicação exatamente eu sei de quem estamos a falar porque eu também aproveito dos petiscos dela não é caramba não me perguntes porquê qual era a diferença como levo em São Tomé uma lição daquelas de deixar-me uma garrafa de vinho outra garrafa de vinho e eu vejo a senhora vinho branco eu percebi não me lembro e a senhora tirou os copos e eu disse não vale a pena aí a senhora outra garrafa outros copos e eu morri de vergonha claro qual é a música se é que ela existe que te faz viajar dentro do teu reportório que te faz viajar no tempo imediatamente tu ouves as primeiras estrofes e partes para um sítio ou para um talvez o de grau em grau de grau em grau talvez o de grau em grau talvez eu gravei um disco de fados sei que estava encantado foi o Carlos do Carmo e o Carlos do Carmo que trataram disso mas é muito mau o sintoma quando eu canto e falo porquê? é sinal que estou muito triste com certeza muito sozinho mas há fados lindos? eu quando estou triste canto sempre a mesma coisa se me dão a solidão com sete pedras na mão só porque eu falo verdade da minha rua vazia da minha cama mais fria farei a minha cidade depois podem lavar as mãos no meu olhar trago triste e vazio ai minha mãe ai minha mãe cansaço para o mundo o teu regaço eu moria sem frio mas não estás triste agora agora fiquei mas já passa nada que quando eu canto isto e raramente espero que esta conversa que estamos a ter não te tenha entriste mas agora tu me veste tu agora não eu sei já percebi já percebi tu és lá comigo não sei nada tu és lá comigo eu tenho essa facilidade de perceber as pessoas quando elas estão emocionadas o que é uma coisa perfeitamente normal quando eu tenho uma grande plateia à minha frente eu canto a primeira e a segunda diga-se eles estão para aqui ou para ali eu tenho que perceber o que me vem de lá para eu poder depois estar daqui para lá e é relativamente fácil também ao fim destes anos todos se eu não aprendi alguma coisa desculpa lá que te diga e que truques é que tu tens no palco para não te desmanchar há não muito tempo no Porto eu fui ao Coliseu do Porto e entrei e não tinha dito nada e o Coliseu levantou-se e me falou sim e eu só baixei a cabeça e disse não se chora não se chora foi a única coisa que eu disse e não se chora e não se chora e não se chora eu tento eu tento não não é dar parte fraca as pessoas sabem que todos nós choramos todos nós já choramos ou vamos chorar ou sei lá naturalmente agora deste espetáculo do Coliseu sou capaz de sou capaz de chorar depois mas não vou chorar sozinha há mais quatro ou cinco pessoas que vão chorar só? Coliseu está esgotado não eu não estou a falar do público mas o público vai chorar vai chorar eu já tenho de ler se me diz que o público vai chorar vai vai olha não sei não sei há um que vai chorar que é o Ivan Coletti passa a explicar se conhece o Ivan Coletti Ivan Coletti quando chegou a Portugal eu tinha um restaurante que era a casa de cima da Ana do Coletti e eu cantava lá e depois aquele senhor estava em cima do bife de uma tristeza que eu fiz uma boa noite há qualquer coisa que não está bem não está bem desculpa eu sou brasileiro eu cheguei ontem não conheço ninguém eu digo assim um pouco mais toca aí eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido o senhor logo e então você se morre pelo amor de Deus eu comprei bilhetes das primeiras filas eu quero chorar me deixa chorar olha para mim para eu chorar como tu imaginas estás a ver eu não quis eu olhar para a terceira fila para ver se eu ia voltar a chorar tinha para eu chorar mas esse chora mas é engraçado ao comentário que a Fátima tinha não há muito tempo isto agora é assim de antes só chorava quando a Simone cantava agora a Simone fala e eles choram não é mesmo eu já não sei o que é que é de fazer mas é um poder que muitos poucos muito poucos alcançam muito poucos oh meu querido não é poder talvez seja a minha forma de dizer as coisas a minha inflexão aquilo que as pessoas percebem que eu estou a dizer como verdade porque eu acho que as pessoas vão partilhar contigo o fim de um ciclo porque isto é realmente uma etapa que chega ao fim sim 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 é ainda qual todos vamos sentir muitas saudades e voltamos ao princípio então voltemos ao princípio voltemos ao princípio oh mulher dou-te uma blusa oh mulher dou-te uma blusa são maridinhos senão na minha terra não se usa quero um litro de vinho água fria faz uma blusa maridinho água fria faz uma blusa continua a dizer eu não gosto de água mas gosto é de vinho claro olha o que é que disseram de ti sim das coisas mais engraçadas mais mais pintores mais inesperadas inesperadas ora um dia eu sou chamado ao liceu e a minha filha estava no quinto ano diretora do ciclo e eu faço a favor oh senhor desculpa como é que uma filha de uma artista que usa de cotes fuma e se deita tarde tem esta filha como foi que disse então Pedro o que é que a tua mãe vai fazer agora depois da desculhada então a minha mãe agora vai a Espanha cantar a desculhada não tua mãe vai fazer um filho em agosto por agosto ele tinha um guarda-silva na cabeça um guarda-silva na cabeça não acabou assim a história ali só saiu Pedro ou saiu outro não foi fácil serem meus filhos hoje não tenho os dois 60 anos não lhes foi fácil serem filhos desta criatura e não foi fácil também estar aqui contigo porque realmente eu penso que toda a gente percebe que estamos perante um fim de uma etapa da qual não nos queremos despedir de modo nenhum mas temos que tem que ser tudo até já é a única coisa que eu te posso dizer um beijo grande um beijo grande até já até já até já termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista com edição e sonorização de Alexandre Franco até à próxima do Germano Campos